Mas diz qual é o lugar pra furar também? Aqui não, se ele tiver em apura... Não, não cura ele não, não deixa ninguém tirar perto dele. Conversa com ele aí. Aí, ó, esse aí é o tatu bola. Esse tatu cavar buraco... E cavoca ligeiro, hein? Esse é o tatu cavar buraco pra cerca, aí vai cavocar. Esse aí fura buraco há 16 anos. Os fazendeiros aqui usam ele pra fazer cerca. Furar os buracos cerca. É só trazer amarrado na corrente. E amansa. Ele cheira... Deixa ele furar outro buraco aqui. Mostra o buraco que ele já furou aqui, ó. Aqui ele já furou. Ó. Olha lá. Vamos tirar ele, senão nós não pegamos mais. Olha aí, tem que fazer força pra tirar ele, ó. Põe ele pra fora no outro canto. Ele vai voltar lá. Agora ele vai...